Música Caminho, verdade e vida Este foi o tema do terceiro simpósio realizado pela igreja presbiteriana de Parelhos O título faz referência ao texto bíblico do livro de João Quando Jesus Cristo diz aos discípulos que é o único caminho para chegar ao Pai O evento aconteceu durante três dias e sempre com um grande público Evangélicos de outras denominações, além de cristãos católicos também participaram Foram noites de muitos louvores Música Orações Todas as pessoas que aqui se encontram, Deus, possa Deus lhe esfrutar E participações especiais Música O templo ficou lotado Bancos foram colocados do lado de fora para receber a todos As pregações ficaram por conta do pastor João Batista de Curras Novos O que faz diferença mesmo é estar vivo Mais uma vez, o pastor que também é apresentador de TV Prendeu a atenção de todos Vocês estão aqui e tem a vida depois Isso me leva a perguntar para você Você tem essa vida? Esse Jesus Cristo Senhor absoluto sobre todas as coisas Contra o qual não há fé, não há fogo, não há água, não há luz Não há protestantes principais e não há morte Eu vi para que tenham vida E não foi o sujeito que disse Foi o sujeito que disse Enfrentou a morte e venceu Glória a serenada do Senhor Música Música Música